Um Halloween indiferente, cheio de surpresas, vai começar! Oi, Halloween 2022! Oi, meus amores! Deixa eu tirar a dentadura. Oi, meus amores! Voltei com mais um vídeo pra vocês e até que, enfim, chegou o nosso Halloween 2022. Confesso que eu relutei bastante pra fazer o especial de Halloween desse ano. Vocês sabem que eu tô bem sumida aqui do YouTube, eu tenho meus motivos pra isso. Quem me segue no Instagram já sabe quais são esses motivos. O YouTube é uma plataforma que exige muito, dá muito trabalho gravar e editar os vídeos. Principalmente vídeos de conteúdo, como são os meus aqui no canal. E a plataforma simplesmente não está entregando, né? Vocês já sabem de todo esse blá blá blá, mas, enfim, o que eu quero dizer é vamos ter especial de Halloween 2022! 2022! Com esse cenário maravilhoso! Fala sério, gente! Olha esse cenário! Que coisa mais linda! Cheio de detalhes pra vocês! Eu pensei em tudo com muito carinho! Vamos ter tutorial desta maquiagem de Diaba, tá? Então, o próximo vídeo já sai tutorial dessa maquiagem. Se você gostou da novidade do nosso especial de Halloween, já deixa muito like aqui embaixo. As produções desse ano vão ser produções grandiosas. Quem me segue no Instagram já viu alguns spoilers que eu tenho dado por lá. Então, já sabe que vão ser produções grandes. Assim como essa Diaba, que tem toda a caracterização, tem toda a composição do personagem. Tem essa mão aí que vocês viram no começo que acende, né? Que pega fogo. E é isso! Eu quero trazer produções inovadoras. E eu quero também que vocês consigam aproveitar essas produções pra aproveitar as festas de Halloween. Agora que as pessoas estão saindo mais de casa. Agora, né? Que a pandemia deu uma aliviada, mas continuem se cuidando, tá bom? A gente tem mais festas de Halloween. Esse ano também, eu abro uma nova turma do meu curso de maquiagem artística profissional. Então, se você tá nesse vídeo e você quer levar a maquiagem artística como profissão, assim como eu, quer viver da sua arte, quer se profissionalizar, fica de olho porque no dia 5, no dia 5, eu vou abrir uma nova turma, mas as vagas são limitadas. Além das 25 aulas completas sobre maquiagem artística, quem comprar dessa vez ainda vai ganhar 4 aulas bônus e um ebook bem completinho. Então, não perca! Já me segue no meu Instagram porque lá eu vou divulgar primeiro do que aqui no YouTube, tá bom? É isso, amores! Nosso primeiro vídeo é pra dar boas-vindas a vocês. Dizer que sim, vamos ter muitas produções esse ano. E eu espero muito que vocês gostem. Além de engajar aqui no YouTube, engajem também, gente, lá no TikTok, lá no Instagram, porque dá muito trabalho produzir challenge, produzir tutorial, produzir cenário. Vocês não têm noção do caos que tá isso aqui. Então, engajem bastante! Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da novidade. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Vão ser vídeos segunda, quarta e sexta, como sempre foi aqui no canal. Não vai dar pra fazer vídeo todo dia, tá? Mas aguardem porque, como eu disse, vão ser produções grandiosas. Então é isso, meus amores! Fiquem ligadinhos porque já já eu tô de volta. Super beijo e até o próximo vídeo!